E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um Drops Pergunta e Resposta. Nubank não está enviando meu comprovante. Eu não consigo enviar comprovante pelo WhatsApp. E agora, como é que eu faço? Pessoal, olha só. Muitas pessoas estão reclamando sobre isso. Não é um problema do WhatsApp, vamos ser bem claro. Esse é um problema de instabilidade do próprio Nubank. Então, tu não vai conseguir encaminhar. Tu vai ter que salvar. Se tu tiver Android, salvo no Google Fotos. Se tu tiver iPhone, tu salva em fotos. Encaminha por e-mail. Todos esses procedimentos tu vai conseguir fazer. Só o WhatsApp que está com problema. Então, a Nubank, se tu olhar na aba da comunidade, muitas pessoas realmente reclamando. Então, para te poder mandar essa foto, ou tu salva com o Pitscreen, que eu acho que não dá porque a foto é muito grande. Então, tu pega, salva no teu Google Fotos, salva dentro do Salvar, dentro da pasta Arquivos Fotos do teu celular. Encaminha por e-mail, para o teu e-mail mesmo pessoal. Ou encaminha pelo Telegram. Ou é minha homência do Facebook. O único que não dá é o WhatsApp, tá bom? Então, espera a Nubank terminar esse bugzinho, que daqui a pouco já resolve e tu consegue encaminhar os comprovantes normais. Espero ter te ajudado com esses drops. E sim, deixe teu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.